Eu sou feliz Fora em meu coração, é de você É pra você esta canção É de você que vem a minha inspiração Você é corpo e alma em forma de canção Você é mundo, nós poderes Em sonhos eu já vi, você é dor É reivindar, é saudar-se O meu amor é sozinho É assim, com um jardim sem flor Eu queria, poderia dizer Eu disse pra ele Como é triste se sentir saudade É que eu gosto, é, eu gosto tanto dele Que é capaz dele gostar É só de mim E nem tanto ele nem sabe Que eu existo E é tão triste se sentir Saudade Amor 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 Eu te direi E depois morrer E depois morrer E depois morrer Amor 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 Seu pai franqueira Até final